Um dos pontos principais de uma festa de casamento, com certeza, é o buffet. E personalizá-lo é ainda melhor. Olá, meu nome é Elis, sou proprietária do buffet Empório e gostaríamos muito de mostrar algumas coisas pra você na nossa casa. Nós estamos já há 15 anos no mercado, temos um grande respaldo e gostaríamos de receber a sua visita para fazer um cardápio especializado para vocês. Nós vamos mostrar algumas coisas pra vocês que nós trazemos pra cidade de Franca e região. Temos um buffet diferenciado, com cardápios diferenciados, ousados, simples. Atendemos desde o cliente, tudo o que ele goste, o que ele quer, desde o mais simples até o mais sofisticado. A todos vocês, clientes, nós temos um cardápio personalizado. Cada cliente gosta de um tipo de cardápio. Cada evento é necessário também um tipo de cardápio. Então, nós temos todos esses, é bom atendimento. Você vem a nós para ver o nosso trabalho. Venha nos fazer uma visita e você receberá um atendimento personalizado e especial. Igualzinho o que você gosta.